Música Fala corredores, tudo bem? Chegou o dia de falar sobre uma das provas mais bacanas que eu já corri E hoje, tudo o que você precisa saber sobre a muralha Up and Down Marathon Uma das maratonas com visual mais bacana que você pode correr no Brasil Vamos começar então mostrando o meu xodó, né? Olha só Se você correr essa prova, dois anos seguidos, você vai ter direito a isso aqui, ó São uma prova de um ano, outra prova do outro e aí o back to back Eu vou te explicar tudo direitinho como é que funciona Primeiro, vamos começar do início O que é essa tal de a muralha Up and Down Marathon? A muralha, vou deixar aqui É uma prova que foi criada seguindo os preceitos da Conrad Uma das outras maratonas mais famosas do mundo Já ouviu falar? Ela faz o mesmo esquema A muralha, ela é up and down porque um ano ela sobe e um ano ela desce Ou seja, se você tá pensando em correr a muralha Meu amigo, minha amiga, você tem que pensar que você vai correr ela no mínimo dois anos Que aí você tem direito ao back to back E o que que é isso? A prova é baseada em Penedo, no Rio de Janeiro E também em Visconde de Mauá, no Rio de Janeiro A prova acontece toda em asfalto, passando pela Estrada Park que leva às duas cidades Um ano ela vai de Penedo a Visconde de Mauá, ou seja, o percurso up, percurso subindo E um ano ela desce e ela vem de Visconde de Mauá a Penedo, ou seja, o percurso down, percurso descendo Mas por que esse up and down? Porque no meio da prova Tem a cerejinha do bolo, que é uma subida de 12km de serra Mas no ano que desce, também desce essa serra Como é esse ano de 2019, faremos o percurso down Ou seja, vamos largar em Visconde de Mauá, pouquinho à frente aliás Mas usa Visconde de Mauá como base E chega em Penedo, que é uma cidade um pouco maior, tem um pouco mais de estrutura Justamente por causa disso, eu vou explicar para você, meu amigo e você, minha amiga Que está inscrito na prova e ainda não se preocupou com estadia Comece a se preocupar, faltam pouco mais de 50 dias para a prova E a primeira dica é Hospede-se sempre na chegada, na cidade da chegada da prova Por quê? A base da prova é totalmente montada na cidade da chegada A prova nos levará até a largada de ônibus Não paga nada além disso, inclusive já está pago no seu kit E aí, de lá da largada, nós venhamos correndo até a chegada Então, se você quer se hospedar, busca aí no site da Muralha Está aparecendo aqui embaixo o site Tem lá onde se hospedar, que são várias pousadas que são parceiras da prova Ah, mas Silvio, eu não quero ficar em Penedo Beleza, pode ficar em Resende Pode ficar em Visconde de Mauá Que é um pouco mais acima, uma cidade que nós vamos largar Só que você vai ter que vir até Penedo Pegar o seu kit, participar do congresso técnico Então, é muito importante você saber de tudo isso, tá? A melhor opção é, sem dúvida, ficar em Penedo No ano que vem, a melhor opção será ficar em Visconde de Mauá Uma vez que nós vamos chegar em Visconde de Mauá Beleza? Primeira dica passada, então E aí, como é que funciona esse esquema da medalha? Quando você corre um ano Beleza, correu a prova Se inscreve no outro ano Que aí é um percurso inverso Quem corre as duas provas consecutivas Ganha o direito de tocar o sino Olha a imagem que bacana aí do ano passado Que eu tive a honra de tocar o sino dos grandes campeões E aí você ganha a terceira medalha Que é o back-to-back Inclusive, poucas são as provas no Brasil Que tem esse tipo de esquema De fazer o back-to-back Que você ganhar a terceira medalha Outra coisa interessante Tá até aqui meu número, ó Você consegue ver aqui? Esse é o meu número da muralha Esse foi o meu primeiro número, 2017 É uma das poucas provas também Que você já sabe Com antecedência Qual é o seu número do ano seguinte O meu número continua sendo o 722 Eu corri com ele o 722 em 2017 Como eu já ia correr no ano seguinte Foi o ano passado O meu número passou a ser branco Que é o número de quem está indo Back-to-back Que vai ser identificado E aí ele aparece com o número 722 E esse ano Que eu vou correr de novo Já com o número vermelho Quem busca a medalha de Fidipides Também o 722 Se você ficar aí Um ano sem correr Você perde o número Outra coisa interessante Se você correr Dez anos Seguidos a muralha A partir do décimo primeiro ano O seu número Não passa pra mais ninguém E o número É seu pro resto da vida Você corre a prova E não paga mais inscrição Nunca mais Inclusive você pode passar Pro seu filho Pro sua filha Pro seu genro Pra alguém da família Você pode inclusive Transferir esse número O número é seu Até que você não corra mais a prova Bacana né Diferente Não tem prova Com essa pegada Aqui no Brasil Não com isso Muito interessante Vamos falar então Sobre outras informações da prova Importante Tem um monte de gente Perguntando Silvio Eu quero fazer a prova Eu vi seus vídeos Do ano passado Do ano retrasado Infelizmente Já atingi o limite De inscrições Somos 650 corredores E corredoras Tem muitas mulheres também A prova Ela é Só 42k Não tem meia Não tem 10k Ela é pura Uma maratona pura E tem também A fila de espera Que tá grande também Infelizmente Muita gente Vai ficar de fora O que eu recomendo Se inscreve lá No site da prova Pra você poder receber As informações da prova E assim que sair a inscrição Você já vai lá E garante sua vaga Porque as vagas São limitadíssimas Inclusive Já tem data Fica ligado aí Você que quer correr Em 2020 A muralha Atenção As inscrições Abrem no dia 7 do 10 Atenção 7 de outubro Às 18 horas 42 minutos E 19 segundos Então Muita atenção Se você quer fazer A muralha 2020 Que o ano que vem É Subindo E é muito bacana Fazer subindo sim É difícil É difícil Qualquer maratona É difícil Mas o visual Compensa demais Outra informação Muito importante Que muita gente Que não lê o regulamento É importante Ler o regulamento De qualquer prova Vou pegar aqui Pra eu mostrar pra vocês A muralha Ela é Obrigatório Correr com a camisa Da prova Essa aqui é do ano passado Muito bacana Muito bonita Levinha Tá Por que que é obrigatório Correr com a camisa Da prova Ah mas Silvio A sua camisa é tão bonita Sim É importante porque Nós vamos correr Na estrada Parque É uma estrada É asfalto É uma rodovia E aí como é um parque Os policiais rodoviários Militares Os guarda parques Eles vêm acompanhando a gente O tempo todo É obrigatório Que a gente corra Inclusive na faixa da direita Se você passar pra fora Contrapassar alguém Passar fora de um cone E a organização pegar Você tá eliminado da prova Por que? Pra nossa segurança Se houver algum tipo de problema Alguma emergência Como é que identifica a gente? Com a camisa da prova E o número da prova Assim é fácil dar um socorro Lá no final Inclusive Venha um ônibus recolhendo Os atletas que não conseguem Passar pelo tempo de corte Sim A prova tem tempo de corte O limite máximo da prova É de 6 horas A largada é cravada 6 horas da manhã E o tempo é o tempo bruto Ou seja 11h59 A prova termina Meio dia Tá fora Já não ganha a medalha mais Inclusive Olha a chegada do ano passado Como é que foi Emocionante Todo mundo ali Torcendo Vibrando Pro último corredor Chegar e passar pelo pórtico Antes da hora Final da prova E aí meus amigos e minhas amigas Deu meio dia Não tem choro Fica sem a medalha Não passa pelo pórtico Paciência É o regulamento da prova E como chegar até Penedo Muito fácil Se você vem de avião Desce no Santos Dumont Pega um carro E vai até Penedo Inclusive você pode Ter opção de ir de ônibus Quem vem de outras regiões do Brasil Outras cidades Inclusive de fora do Brasil Tá Penedo ou Resende Se você vier do Rio Tem um ônibus que leva Do Rio até Penedo direto Ou Você é de São Paulo por exemplo Você pode pegar um ônibus de São Paulo Até Resende E Resende tem ônibus direto para Penedo Resende é uma cidade um pouco maior Mais estruturada do que Penedo E fica às margens da rodovia Presidente Dutra Então ter ônibus de hora em hora É facílimo de chegar em Penedo Muito tranquilo Se vier de carro Bota no Waze lá Que o Waze te leva com certeza É na rodovia Presidente Dutra Tem uma entradinha Logo de cara já entra Em Penedo Eu falei sobre o transporte da prova Então muito importante Já coloca na sua estratégia Isso inclusive eu mostro no vídeo do ano passado Qualquer informação que vocês quiserem saber Pode me perguntar Manda mensagem Manda direct E assista os vídeos da prova Que nós fizemos no ano passado E no ano retrasado O percurso desse ano É o mesmo vídeo de 2017 Que foi o ano desse ano Então assiste para poder Fazer sua estratégia Estudar o percurso É importante A prova é toda em asfalto Tênis é de asfalto Não é tênis de trilha Apesar de ser uma trilha asfaltada Ela é toda em asfalto Atenção nisso E o transporte da prova Como é que ele funciona Ele vai pegar os corredores Na linha de chegada em Penedo Vou colocar inclusive aqui O endereço da rua Para você poder Ah eu quero fazer minha hospedagem Eu quero pegar um ponto de referência Mais próximo da chegada Está aparecendo aqui a rua Pega no Google Maps Essa rua como base E procura ali onde ficar Em pousada Em casa Em hotel Para ficar mais fácil Os ônibus saem Dessa rua Da linha de chegada Do campo de futebol Às 4 horas da manhã Sem atraso Por que sem atraso? Por um único motivo né gente Nós somos 650 atletas Os ônibus saem em caravana Praticamente o percurso inteiro Cerca aí de 40 km Que o ônibus pega Para levar até a gente Na linha de largada Para não ter atraso Porque a pessoa atrasar a largada Atrasa tudo Então 4 da manhã Ah mas ó Como é que vai tomar café? Come alguma coisinha leve Faça como eu fiz ano passado Come uma coisinha ali leve Leva uma sacola Com o seu café da manhã Suplemento Tudo direitinho no ônibus Porque a gente chega Bem cedo na largada Tem guarda volume Tem tudo direitinho Tem até um café preto lá Que o pessoal da organização Serve Mas ó É só um cafezinho básico Tá? O seu café da manhã Tem que levar E aí por volta de 5h20 5h30 nós estamos chegando lá Onde nós vamos largar Então é o tempo de ir no banheiro Separar nossas coisas Colocar no guarda volume Importante Pode ser que seja frio Então eu em 2017 Eu larguei de corta-vento E logo depois dispensei ele Então uma blusa de segunda pele Um manguito Pode ser interessante Mas lembrando que nós vamos largar E como nós vamos subir primeiro Para depois descer Já já vou te explicar Vai aquecer Então mesmo sendo 6h da manhã Rapidinho você vai esquentar E vai querer tirar essa blusa depois Importante Tem que ser por baixo Não pode deixar a camisa escondida E aí a gente larga lá Do ponto inicial da prova Com o transporte Como eu já disse Não tem que pagar nada além disso Mas se você quiser ir de carro Não tem problema nenhum A prova leva todo mundo É mais fácil Mais prático Já falei de você ler O regulamento da prova Então leia Leia e releia Acesse o site da prova Tem tudo que eu estou falando aqui Está lá no site da prova Não estou inventando nada É até importante você conferir Se eu não estou falando alguma mentira Confere lá Importantíssimo agora Eu vou falar sobre o percurso da prova Que tem 3 pontos de corte Quem corre montanha e trilha Está acostumado com esse tipo de coisa Quem não está acostumado Atenção Por que os tempos de corte Porque a organização Já faz um cálculo Que se você não chegar Naquele primeiro marco Com o tempo que foi programado Certamente você não vai chegar lá embaixo No tempo oficial da prova Então ou seja Você não tem que correr a prova toda Sabendo que você não vai conseguir chegar Então muito importante Nos seus treinamentos Faça os treinos Pensando nos tempos de corte Atenção Primeiro tempo de corte É no KM 12 Antes de começar a descer Nós temos que chegar No KM 12 da prova Com até 2 horas e 10 Ah mas Silvio 2 horas e 10 Eu consigo fazer com tranquilidade Calma Porque são 4 KM de subida E a gente sobe 300 metros Eu vou te mostrar já já O percurso da prova O mapa da prova O segundo marco É no KM 30 da prova Com 4 horas e 16 Já quase chegando em Penedo Pouquinha distância ali Faltando para chegar Já na região Da cidade de Penedo Então é importante você fazer O seu treino Contando com 4 horas e 16 Chegando no KM 30 E o último marco Obviamente Quilômetro 42 11 horas e 59 e 59 Que é o tempo da prova final Vou mostrar então O mapa do percurso da prova Atenção que esse aí Guarda Imprime Estuda Decora Que é muito importante A altimetria dele Nós teremos 16 postos de hidratação De água Em média De 3 em 3 quilômetros E a partir do KM 34 da prova Em média De 2 em 2 quilômetros Ou seja A prova está pensando muito na gente Tem postos com água Isotônico Refrigerante Fruta Já nos pontos estratégicos da prova Tem mais postos de água Do que postos com isotônico Então atenção Não tem necessidade De você correr Com a sua mochila Tá Tem água de sobra Como vocês estão vendo aí no mapa Até o percurso Até o KM 8 da prova Que é Passando dentro da cidade De Visconde de Mauá Que a gente larga um pouquinho Antes de Visconde A gente larga numa região Rural de Visconde de Mauá Praticamente plano Tem uma subidinha Descida Falso plano Nada absurdo Mas do 8 até o 12 É uma subida muito puxada Tá Nós vamos subir 300 metros Ou seja Coloca na sua conta aí Dos 12K Do tempo de corte É uma subida muito puxada Mas nada absurdo não Nós vamos chegar No famoso mirante da serra Tirar uma foto com a placa Que é a placa de 1300 metros de altitude A famosa placa da prova E a partir daí Vamos descer 12KM Do 12 até o 24 Que é o trecho da serra É um trecho sinuoso Muita tensão Com tornozelo Joelho Lombar Não deixa soltar o porco Ah mas é descida Vou deixar soltar Não Cuidado E você vai ter uma visão Espetacular De uma região linda Do Rio de Janeiro Vamos descer De 1300 metros Até 500 Ou seja Vamos descer 800 metros Numa tacada só Do KM 24 Até o 42 Tem algumas poucas Subidas e descidas Mas nada que se compara Com tudo que nós já pegamos Na prova Então Atenção Viu aí? Tira print Vai no site Imprime esse mapa Estuda ele Se programa Não tem mistério A prova é toda em asfalto Mas obedece Esse esquema aí Entenderam tudo? Conheceram um pouco mais Sobre a muralha Up and down marathon Uma das provas mais bacanas Que eu já corri na vida É uma experiência diferente O Marcão e o Filipão Abraço pra vocês hein Adoram a prova Eles estão sempre ali na prova São corredores São pessoas que são muito solistas Então o que vocês precisarem Entrem em contato com a organização Manda mensagem pra mim Que eu vou fazer uma intermediação pra vocês Não deixem nada pra última hora Já busquem então agora Onde hospedar Como chegar Simula sua prova Faça seus treinamentos E nos encontramos na muralha Eu estarei de novo na prova esse ano Claro Vou gravar tudo Eu quero a minha terceira medalha Que é a medalha de Fidipides Já fiz meu back to back ano passado E estou torcendo por todos vocês Que vão pelo back to back Certo? Nos encontramos em Pernedo Então a Visconde maior Para a muralha Up and down marathon Vamos lá então Inclusive Acompanhe os meus treinos Aqui no canal No Instagram Que eu vou mostrar Tudo Que eu estou fazendo Até a linha de largar Beleza? Gostou do vídeo? Deixe seu like Compartilha com os amigos Compartilha com todo mundo Que vai correr a prova Tem muita informação aqui Que muita gente não sabe Desconhece Ou esqueceu Compartilha lá Compartilha com aquele amigo Que quer correr uma prova Tem medo de correr na montanha Na trilha E quer de repente Pegar uma experiência bacana Essa prova Ela é uma trilha asfaltada Então você sente contato Com a natureza Mas está pisando ali No asfalto E aí quem sabe Você não corre essa prova No ano que vem Lindas imagens Eu tenho certeza Que nós vamos ter Siga nosso programa Nas redes sociais Facebook Twitter Instagram Tudo é programa Uma quilometragem Com K Usa nossa hashtag Já famosa No Instagram Programa Uma quilometragem Tudo junto Para colocar sua foto No nosso mural de foto Semanal Dá aquela mural para a gente Se inscreve no nosso canal Para que a gente possa Continuar fazendo vídeos Informativos como esse Mostrando as provas Ao longo do Brasil E ao se inscrever No nosso canal É importante Marca o sininho De notificação Que assim que os vídeos saem Vou ser notificado E assistir sempre Em primeira mão Certo? Nos vemos na mural Up and Down Merit em 2019 Ticou a cliental E até o próximo vídeo Valeu